Boa, boa noite, você é louco? É, vamos que vamos. E aí galera, hoje aí mais um Xtreino Feminino Surreal, opa, vamos que vamos, sejam todos bem-vindos, boa noite Magia. Boa noite, boa noite, estou me preparando aqui. Estava se preparando? Olha aí galera, a magia está se organizando aí para estar participando do Xtreino, né? Deixa eu só mandar aqui para ela, que eu acabei esquecendo de mandar para ela, eu vou mandar aqui para ela rapidinho, tá? Vamos aí, vamos ficando aí, o pessoal já está chegando para poder ter a formação dos duos, né? É, treta pesada aí, estou mandando para ela o link para ela estar entrando aí na sala. Top demais, hein? Top demais. Vou estar compartilhando aqui o link também da live. Tá, já volto aí para falar com vocês. Só um minutinho, hein? Cheguei, cheguei, agora cheguei mesmo de verdade. Agora ela chegou de verdade, porque das outras vezes era só de mentira, gente, ela está enganando aí vocês. Muito obrigada, obrigada aí pelas curtidas, obrigada mesmo. Olha aí o pessoal chegando, temos, olha, já começamos aí com 20 pessoas em live, hein? Oi Sinistro, tudo bom? Galera, eu vou tentar ler aí os comentários, né? Porque aqui eu não estou conseguindo entrar, entrei pelo chat agora. Cadê o pai? Está aí, obrigada pai pela presença, o urso, a Samara, olha só, deixa eu tentar. O Retilha, olha o Retilha aí, que saudade do Retilha, né? Vamos que vamos, eu estou tentando ler aqui, mas o pessoal está chegando. Boa noite, Cruella, Cruella também aí com tudo, olha a má. Eita, Lele, vamos que vamos, hein? Vamos que vamos, olha o Takahashi, boa noite. É, sejam todos bem-vindos, boa play, meninas, vocês amassam. Obrigada, obrigada aí, agradecendo aí em nome de todas as meninas. Oi Tio Zony, obrigada Tio Zony, Tio Zony. Não me dá rosinha não, cara, não me dá rosinha não, me dá lá, ó. O Bravo é o mesmo valor da rosinha aí para a meta do TikTok. Tá? Oi Goste, boa noite pai, tudo beleza? Ah, olha, magia, é, o pai está dando boa noite casa grande. Oi Cold, vai DF. Olha aí, as meninas da DF aqui estão representando, hein? Está representando demais. Salve, salve Klaus. Salve. Oi Lulu, tudo bom? Olha aí, igual o Jazz aí, a Jazz está botando aí, né? O Bravo, então, se for de dar rosinha, dá um Bravo aí para poder ajudar na meta aí do TikTok. Obrigada, obrigada Jazz. Oi Alambo, boa noite, tudo bom? Ou, você me matou e ainda deu tiro no Sonic, levei para o coração. Quem é? Que está dizendo isso? Pablo? Eu matei, deu tiro no Sonic? Você está louco? Oi Jazz, linda. Zonta, senão ele vai chorar. Zonta? Cadê o Zonta? Ele já botou aí, ó, eu não existo, né? Eu já botou aí. Ô Zonta, que isso Zonta, tá doido o bandidinho? Você existe, um homem desse tamanho não existir? Fica difícil. Como é que você tá, meu lindo? Olha o Zonta. Zonta, pelo amor de Deus, Zonta, um homem desse tamanho fazendo drama, você é doido? Oi Luana, boa noite. Obrigada, Delta, pelo GG, mas não me dá GG não. Me dá GG não, me dá lá o bravo. Olha lá o bravo, tá, para me ajudar na metinha. Oi John, eu me sinto mulher, posso jogar? Então, eu me sinto homem, nem por isso eu faço muita coisa que o homem faz. Mas tudo bem. Graças a Deus. Verdade. Graças a Deus. Bora, Delta Force, vai levar essa, hein? Tomara, Luana, tomara que leve, que eu não vou levar mesmo. Então, alguém tem que levar. Obrigada, Delta Force. Muito obrigada. É. Vamos que vamos, galera. Muito obrigada, galera. Beijo no coração de todos vocês, tá? Eu ainda não consegui compartilhar o link lá no grupo das meninas. Vou tentar chegar aqui para poder estar compartilhando para as meninas aí, né? Olha que loucura. Eu nem compartilhei, já está dizendo que eu compartilhei. Link copiado. É, gente, é TikTok, gente. É TikTok. Vamos que vamos. Deixa eu chegar aqui para poder passar para as meninas. Olha, parece que já tem gente aí tentando já dar aquela compartilhada. Oi, a Renata. Renata, a Renata deu compartilhada. Compartilhando. Renata falou que só demorei a gata. É, não é que é mesmo? É, cara, só tem jogando, né? Porque a narradora é um cãozinho em pessoa. É um filhotinho de cruz credo. Isso que é hip hop. Ai, para que eu sou tímida. Que isso? Ai, gente, você quer me enganar. Você está me enganando, bandidinha. Você está me enganando. Você vê que a magia é realista. Ela fala logo, você quer hip hop. E você querendo me enganar. Se bem que ela sabe que... Eu não falei nesse sentido, não. Eu nem queria queimar meu filme já, não, hein? Você vê que... Oi, Tiago, tudo bom? Olha o gusto aí. Ai, Cali, Cali. Sinistro, não me dá rosa, não, sinistro. Pelo amor de Deus, homem. Não me dá rosa, não. Me dá, não. Gente, vocês estão conseguindo ouvir a magia direitinho? Está dando para ouvir? Você é linda. Ai, Samara. Samara, eu não tenho dinheiro, tá? Você está querendo dinheiro. Oi, Pablo. Compartilhei com o Marcelo para ele vir falar que você matou a gente. Eu? Matei? Você está louco. Obrigada, sinistro. Meu Deus, sinistro. Não era esse não, menino. Me apaixonei um milhão de vezes já. Galera, quem está aí na live aí, gente, tem um coraçãozinho ao lado do nome da Nana. Na live, vocês podem ver aí, vocês clicarem. Vocês vão ver que é um presentinho de uma moedinha. Que vocês podem dar aí para poder estar se juntando à família dela dentro do TikTok. Isso ajuda muito no crescimento da live também, viu? Obrigada, Ana Ju. Meu Deus, a Ana Ju me deu um bocado de coração, um coração grandão aqui que... Ai, meu Deus. Quanto será que vale para eu vender? Logo ganhou, você está querendo vender? Pois é. O Baiano. Oi, minha tia. Quem é a tia do Baiano? É você, Magia, que ele está chamando de tia. Obrigada, Ana Ju, muito obrigada. Eu sou o Baiano? Não, o Baiano é ele, você é a tia dele. Boa noite, Genilson, tudo bom? Chama o bombeiro para socorrer ela. Quem é ela, menino, que vai ter que socorrer? Oi, Júnior, boa noite. Pai, Samu, está quase morrendo, KKK. Como assim? Oi, Snow. A Snow também está aqui, hein? Oi, Dudu, boa noite. Alex, oi. Como é que está? Ah, perfeitamente. Ai, graças a Deus que estão ouvindo a magia perfeitamente. Tomara que você ganhe, Samu. Obrigada, Ana Ju. Meu Deus do céu. Olha, que isso, cara. Ana Juarte. Então, é Ana Juarte. Nana, você é mais disputada lá no grupo do X3. Que isso, Luana? Está querendo me enganar, cara. Você é louco? Estou querendo não. Ah, não está querendo dinheiro não, né? Estou sabendo. Estou torcendo por você, Samu. Olha, a Samu é cheia de torcedores. Ela está comprando os meninos para torcer para ela. Só pode. Com certeza. Oi, Gabriela. Como entra? Não entra, meu amor. Só fica olhando. Eu queria comprar moeda e dar presente, mas a Paradinha não aceita Pix. Cara, eu aceito. Ai, eu aceito. Ai, eu aceito. Cacacá, porque todo dói. Ah, tá. Meta de hoje é derrubar a live. Que isso, Panoquia? Meu Deus, o Panoquia quer destruir minha live. Já vai ser dado início, hein? Para a primeira queda. Olha só, magia. Já vai acontecer aí. Vamos começar a primeira queda aí. Como todos já sabem, primeira queda, segunda queda, terceira queda, até décima queda. É impossível definir um bom jogador aí para estar ganhando a salinha, né? Ô, Johnny, deixa eu te falar uma coisa. Aqui é jogo, tá? Aqui não tem nenhum jogador com esse nick, não. Como entrou? Rapaz, eu não entrei, não. Me colocaram. Torçam por nós na... Ah, tá. Torça por nós, galera. É verdade. Nana arrasando. Ai, Snow. Paran. Que isso? Os sorrisos da Nana são meus. Ai, ela é todo seu, cara. Que isso? É. Olha aí. Insana torcendo pela Lins. Não precisa comprar, não. Ah, tá. Dá para entrar? Não. Não, sou menina. Não. Também não dá não. É, você... Não. Você tá... Vamos resumir. Não. É, não. Não dá não. Obrigada, Clodys. Muito obrigada. Bora que bora. Olha aí, galera. Deixa eu ver. Ai, deu uma bugada aqui no meu áudio. Isso. Vocês viram? Eu fiquei sem áudio aí por uns instantes. Deu uma bugada aí. E olha aí. O avião já está decolando. O traçado já foi feito. Estamos passando aqui por nova visão. Sentido ali. A dormitório. É, galera. Vamos que vamos. Nana caiu. Não caí nada. Então eu estou sentada. Como é que eu caí? Aceita? Eu aceito sim. Eu aceito. Se o coisa não aceita, eu aceito. A dona da live está agressiva. Eu não estou não, Ghost. Estou agressiva não. Está doido? Narração braba. Obrigada, Lucas. Olha só. Boa noite. Mas dava para ouvir, então. Magia, qual é o seu conselho para as meninas? Vamos ficar de olho nos saltos. Ok. O conselho que eu tenho para as meninas é não morram e matem. É isso aí. Vamos que vamos. Quem é que está chegando aqui? Bruno? Boa noite. Tudo bom? Chegou. Qual é? Qual é o quê? Chega aí e dá ideia, meu irmão. A gente é desse. Oi, Madre de México. Eu ia falar não, hein? Mas eu acho que a Linz aí do DF já vai começar em treta já, hein? A Linz? Não caí sozinha, não. Não? Vamos achar que é a Linz, hein? Não. Vamos achar a Linz. A Linz já está aqui já em confusão. Olha só. Não está nada, hein? Está não. Está não. E ela caiu solo. Ela insana. Está doida, mulher? Está doida? Tem mais dois doida. Olha aí. A Side Girl. Olha a Side Girl aí tocando o terror. Vamos ali para a preguiça. Preguiça que está aqui junto com a Side Girl. Cadê a Side Girl? A Side Girl que já entrou solo e já chegou ali tocando o terror, fazendo a primeira kill, hein? Temos aqui a Bandida. A Bandida também que já chega aqui agachadinha. Olha a Rafa. A Rafa também já está ali tocando aquele terror. Aqui o negócio já está surreal. A Linz também já está aqui mais ao fundo. Já chega dando aquela luteada ali. Não tem ninguém ali próximo a Linz. Mais uma vez. A Rafa aqui já chega tocando o terror. Com quem é que está a Rafa ali? É. Olha só. Tem aqui Super Boot. É. Já chega tocando o terror. Cadê a Super Boot? Já tem ali seu Du derrubado. A Rafa já vem tocando o terror pela B para a Super Boot. Super Boot já vai dando aquela rotacionada. Vai procurando ali um posicionamento legal. Já ativou o seu Snow. É. A Rafa aí que já chega com tudo. Vai finalizando. Cadê a Samu? A Samu já está aqui mais ao fundo. Bandida já chegou com tudo ali também. Olha a Bandida fazendo kill, hein? É. Olha a Dominó. A Dominó também já está ali. Sendo derrubada. Temos aí a Jojo passando de helicóptero. É. A Perigosa chegou com tudo ali para cima da Dominó. Olha aí a Linz, hein? A Linz já chega dando aquela rotacionada. Mas parece que no momento continua dizendo que não tem ninguém ali próximo. Mas meninas... É. Surreal, hein? Vamos que vamos. Temos aqui a Cebolinha. Olha só. Cadê a Cebolinha? A Cebolinha já está aqui mais ao fundo. Já chegou tocando o terror para cima da Super Boot. Não peguei essa kill, gente. Fiquei... Estou estressada, hein? Estou estressada demais. Para. Estou estressada. É. Vamos que vamos. Vamos caçar mais confusão. Espira, espira e não pira. Ai. Eu já sou pirada. Vamos ver ali, hein? A Linz está me enganando. A Linz está me enganando. Está dizendo que toda hora está entrando em treta e não está nada. Vamos que vamos. Vamos caçar mais confusão. Quero dar trabalho aí para a minha comentarista que está sem fazer muita coisa, gente. Então... Cebolinha aí, ó. Em cima da girls aí, ó. Espera aí que eu estou caçando aqui agora. Fiquei perdida. Você falou Cebolinha. Eu já fui pegar outra confusão. Olha aí. A Cebolinha já chega dando aquela rotacionada. Vamos ver. Temos aqui a Sadguel. Sadguel também já está aqui mais ao fundo. Já vai se preparando para poder bater de frente. Vamos ver como é que vai ficando aí essa situação. Opa! Tem a Naju também, hein? A Naju que os últimos X-treinos jogou tocando o terror, hein? Temos aqui a Cebolinha já chegando naquela luteada. E aí, Magia? Será que vai dar alguma coisa boa aqui? Será? Ah, difícil dizer, hein? Vai com tudo para cima ali, hein? A Cebolinha e a Naju. Vai com tudo para cima da Sadguel. A Sadguel já chegou ali enganando elas. Vai pegando a tirolesa, Naju! Eu avisei que essa Naju jogava muito, cara. Essa mulher joga demais. Você é louco? É. Vamos que vamos aí. E as meninas jogaram bem agora nesse finalzinho contra a Cebolinha, hein? Jogaram demais, jogaram demais. A Lins, eu acho que ela está com o problema direito do gordo, cara. Quer dizer, contra a Cebolinha não, desculpa. Cebolinha que jogou bem aí no final. Olha só. Bubu caiu, hein? Bubu dropou. Olha aí. A Lins, na verdade, acho que está bugado o jogo dela. Né? E aí, olha isso, hein? Temos aqui a Bia e a Jane para cima da Bubu. Cadê a Bubu? Bubu não caiu, não. A Bubu ainda está de helicóptero. Eu pensei que tinha caído. Mas agora está assim. A Lins aqui e a Insana tocando o terror. E a Bubu dropou. Dropou. Já chega largando aquele smoke. Vai rotacionando. Já tem o drone também em cima dela. As meninas já estão aqui mais ao fundo. Vamos ver como é que vai ficar aqui essa situação. Olha a Bubu querendo encarar ali. As meninas. Tem a Lins aqui mais ao fundo. Também pegando o covo safadinho ali na pedra. E a Bubu vai para cima, hein? A Bubu vai para cima. Mas foi a Lins que levou a melhor para cima da Bubu. Você é louco? Olha a Brenda também, tocando o terror aí. A Brenda, hein? A Brenda está brava demais também. As meninas já chegam aqui, já chegam com tudo. Olha aí, MP. MP já chega ali dando aquela rotacionada. Vai parecer que ia pegar o helicóptero. Olha só. Quem é que está chegando ali? É a Brenda e Monicão. Olha o Nick e Monicão. Já chega ali tocando o terror para cima da MP. A Brenda, né? Aqui, mais ao fundo. Mas a MP parece que seguiu a vida dela aí. Deu segmento com o helicóptero. Até sua duca aí de novo. E aí, Magia? Como é que você acha que está aí essa situação? Essa treta aí? Nessa primeira queda. Está todo mundo devagarzinho, né? Está todo mundo luxeando ali, monitorando o terreno. A Lins e a Brenda aí jogaram para caramba aí nessas últimas kills aí que a gente pôde ver. As duas jogaram bem. Pegaram os adversários ali, né? Que estavam com excesso de confiança. O que é muito bom. E aí você vai para cima com tudo. E sempre dá um bom espetáculo. Sim, verdade. As meninas jogam demais. Isso é louco. Estamos aqui acompanhando a Brisa e a Mafiosa, né? Vamos ali também para a Zoe. Opa, parece que já chegou gente aqui. Abrir, não. Alguém abriu aqui? Não. Olha só. Que loucura. Que bug aí deu no jogo. Vamos ali para a Zoe. A Zoe e a Sati. É. Olha aí as meninas, né? Luteando. Cadê a Bandida? A Bandida também que já está aqui mais ao fundo. Temos aí a Jojo e a Dominó. Opa, voltamos aqui para a Sati. Pode falar, Magia. A Brenda está aí em cima da Bruta aí. Estou caçando aqui a Brenda. Opa, achei aqui a Brenda. É, já está indo ali, né? Vai com tudo ali. Você vê. É treta de Fia com Fia, né? As meninas aí que são do mesmo clã. Já tem Monicão aqui também já rotacionando, batendo de frente ali com as meninas. Já vai dando aquela esprezada ali de Krieg Six, né? Vai avançando. A Bruta já está aqui mais ao fundo. A Bruta já está pegando aquele cover. Voltamos aqui. Cadê? Cadê? Temos aqui a Badgal. Badgal. Que loucura. Temos o Monicão. O Monicão também já chega com tudo. Cadê a Brenda? A Brenda já está aqui mais ao fundo. Já chega dropando para poder sair ali do drone. As meninas vêm atrás. Opa! Olha o 12. Mentira! A Bruta chegou com tudo de quê? Que é 9. É, as armas aí lendárias tocando o terror para cima das meninas, hein? É, vem Monicão. Olha o Monicão aqui mais ao fundo também. Já chegou com tudo para cima da Badgal. Olha aí. Ou Badgal, né? Acho que é Badgal. É, vamos ver aí como é que vai ficando a situação. Ela está aqui na expectativa. A Bruta também já vem rotacionando ali por cima. Olha, Monicão! Mulher do céu! Voltamos para a Brenda. Voltamos para o Monicão. Monicão que está aqui mais ao fundo também. Vai pegando aquele cover. Já chega ali. Nossa! Que dosada foi essa? A Krieg Six vai cantar. Mas a Bruta chegou pegando aquele cover para dar aquela rilada de placa, hein? Nossa Senhora! Vai dropar. Monicão dropou. Dropou e vai com tudo para cima. Será? Olha isso! A Bruta já chega aqui também tocando o terror. Monicão. Cadê Monicão? Monicão já vem para cima pegando aquele cover. Já vai se preparando com a sua 12. Vamos ver como é que vai ficar. Olha só! Que que é isso? Que bala bonita de 12. Será que acerta de novo? Mais uma. É a última! Que que é isso? Ó, Magia, não sei se você percebeu a estratégia. Olha a Lins aí chegando com tudo para cima da cebolinha, hein? A Lins chegando ali com tudo para a cebolinha. Já vai dando aquela rotacionada. Quem é que está ali junto com ela? Oi! Naju! Naju disse que tem cover. Vem não, cara! As meninas jogam, jogam demais. Você é louco! A Insana que já foi aí de base. Né? Temos aqui a Jane. Vamos ver ali como é que fica as meninas. Tem aqui a cereja. Opa, Katiguel chegando com tudo ali também para cima da cebolinha. A cebolinha nem bem caiu. E a Katiguel já chegou tocando o terror. Temos aqui a Perigosa junto com a Katiguel, né? Que já chegou ali tocando o terror. A Perigosa também aqui mais ao fundo. Vamos ver. A Naju está chegando. Olha só a Caco, né? Tocando o terror ali para cima da Naju. É, galera. Já chega ali dando aquela rotacionada. Vai ativando o seu Snow. Vai para cima. Vamos ver como é que vai ficando aí a situação. Né? Temos aí a DF Alexa aqui. Vamos só passar ali rapidinho para ela. Para as meninas que estavam me pedindo aí. Né? A Sate já chegou também tocando o terror ali. A Sate já chegou ali tocando o terror. Já vai fazendo aquela rotação. Quem é que está aqui é contra as meninas da DF também. Olha a Zoe, hein? A Zoe que já está aqui mais ao fundo. Vai tentando bater. Finalizando aí. É, a Sate também. Cadê a Cereja? A Cereja já está aqui mais abaixo pela negativa. Temos a Lilith. Já foi derrubada. Voltamos aqui para a Cereja. Vamos ali para caçar mais treta. Que a Naju chegou com tudo para cima da perigosa, hein? Essa Naju está mais do que assassina nessa queda, hein, Magia? Está demais, hein? Está demais. Está demais. Jogando demais, demais. Ela foi para cima sem pensar duas vezes. Olha isso! Eu fiquei aqui agora preocupada. As meninas tocou o terror. Cebolinha veio também com sangue no olho aí de pistolinha, hein? Vamos ali para a Jenny. Olha a Jenny aqui mais ao fundo. Vai bater de frente contra quem? Contra a Bina Souza. Olha a Bina Souza aqui. Olha só que treta maravilhosa. Contra quem? Contra a Bia. Olha a Bia dando aquela rotacionada. Vai pegando ali o posicionamento. Vamos ver. A Bia está aqui pegando pela negativa. Enquanto isso, a Bina vai com tudo para cima, hein? A Bina vai com tudo para cima. A senhora May... É, senhorita May, né? Opa! Olha a Bina! Bia, meu Deus do céu! Deu trabalho aí a Bia, hein? Deu trabalho e não foi pouco. Olha a Jenny aqui. Jenny vai sendo finalizada aí pelas meninas da BXO e da SMT. É, galera. Olha, então, voltamos ali para a Sátia. Sátia também quer atacar com tudo para cima. Da Luma? É. Vai chegando ali, tocando o terror para cima da Luma, hein? A Rafa já está ali mais ao fundo. Vamos ver como vai ficando aqui a situação. Olha, a Luma já foi derrubada. A Rafa também já chega aqui dando aquela esprezada ali para dentro. Nossa, olha aí. Será que conseguiu? Que nada. A Zoe pegou aquele couve safadinho aí. Olha como ela se agachou diferente! Mas foi tão diferente que a Rafa foi para cima. Não quis nem saber. Eita, já chega ali aquele couve da Zoe. Oi, Zoe! Que que é isso? Surreal aí a Zoe dando aquele couve safadinho ali para a Sátia, né? Vamos que vamos. Ou não, desculpa, gente. Foi Sátia, tá? A Zoe caiu. Quem deu, quem fez a muvuca toda foi a Sátia. E olha que eu nem estou bebendo, hein? Mentira, gente. Eu não bebo que eu sou evangélica. Voltamos aqui para os meninos da louca. Olha aí a Dominó. Temos a Jojo. Dominó já foi derrubada pelas meninas da FIA. Olha, a Brenda e a Monicão. Está chegando com tudo, hein? Você é louco? Está chegando com tudo. Já chega aqui dando aquela rotacionada, Monicão. Enquanto isso, a Brenda vai pela esquerda. Ela vai pela negativa. Olha a Jojo. Jojo não quer nem saber. Jojo quer saber de atirar. Ah, meu Deus do céu. Brenda, que que é isso? Lingeira essa Brenda, hein? Foi lingeira agora aí. As meninas aqui estão pensando... É, as meninas estão muito rápidas. Voltamos ali para a Valéria, hein? Olha aí a Valéria. A Valéria que está com a Estrelise aqui hoje. A Estrelise está aqui. Tem alguém próximo a elas? Não tem ninguém próximo a elas. Né? E aí, você vê que essa primeira queda quase não está tendo aí reanimação automática, né? As meninas estão dando tempo? Pois é. Você é doido? Olha, eu estou perguntando por você, Magia. Cadê a casa grande? Eu não estou tendo tempo de falar, porque está sendo treta em cima de treta. Cara, não tem... É. Quando eu peço para a Magia comentar alguma coisa, já está rolando ali alguma outra treta, aí eu sou obrigada a cortar ela para poder ver como é que está aí a situação. Né? Vamos que vamos aqui. E as meninas da Ava, quer dizer, a Ava da RNE e a senhorita meio da Órion. Então, olha a Cebolinha, hein? Olha a Cebolinha. Mulher, a gente estava aqui agora. Olha isso que a Sate chegou tocando o terror. Será que vai? Que regresso foi esse? Nossa Senhora. Voltou com regresso ali? Cadê a mulher? Está demais a Naju, hein? A Naju está jogando. Nossa Senhora, já caiu fora ali. É. Regresso em cima de regresso. As meninas vêm atrás, hein? Não quer nem saber. Vai tocando o terror. Nada aqui, nada ali. A Sate não conseguiu. Vai largando o granada. Está no desespero. Quer porque quer fazer aquilo. Olha, deixar a Naju viva é pedir para que essa mulher venha no contesto aí o restante da queda toda, hein? Você é louco? É verdade. É verdade, jogam demais. A Valéria está em treta aí. Vou olhar aqui. Está nada. Está não. Está, vai bater agora, né? Não, vai bater agora porque a Sate está aqui mais abaixo. Junto com a Zoe. E aí, será que vai rolar uma treta? Assim espero, né? Eu gosto assim, gente. Eu não tenho nem espaço para falar porque é treta. Agora sim, gosto assim. Olha, o bandido do sinistro está dizendo que eu faço café com o velho barreiro. É, e dou para você beber, seu ordinário. Pode? Opa, olha a Bina aqui também, confusão, hein? A Bina tem confusão. A Mafiosa chegando para fazer kill. Olha a Mafiosa aí, tocando o terror para cima da Lilith. É, a Mafiosa vem aqui, hein? Vai com tudo agora para cima da Cereja. Vai dropando. Vamos ver, a Cereja já está ali mais ao fundo. Zoe, eu não disse? A Zoe chegou com tudo para cima da Naju. Opa, Cereja aí sendo finalizada pela Mafiosa. É, e ela que prometeu que vai fazer muitas kills a Mafiosa, hein? A Mafiosa prometeu que vai fazer... A Bina está falando uma treta da Cebolinha agora. E eu só tenho uma coisa para falar, viu? A Cebolinha, além de jogar demais, ela tem uma visão de jogo. Caraca, ela conseguiu derrubar duas ali. Eu vi. Um espaço tão pequeno. Cheguei atrasada ali porque eu estava de olho em outra treta. Mas essa mulher joga demais. Olha só, a Estrelise aqui em confusão. Junto com a Valéria, né? Contra aí a Monicão e a Brenda, hein? As meninas também estão tocando terror, hein? Olha só. Deu vacilo ali, Monicão. Deu espaço para a Monicão procurar cover. Já está chegando aqui a Brenda. A Brenda vai com tudo para cima da Valéria. Olha só a Valéria, minha filha. Pelo amor de Deus, caia fora porque essas meninas são assassinas. Já chegou dropando. Olha aí, a Brenda vai atrás. A Brenda não quer nem saber. Está chegando ali a Samu e a Cruella. Olha aí a Yaba. A Yaba também já chegou tocando terror para cima. Nossa! Já foi. Brenda já foi. Já tocou terror. Vamos aqui para a Samu, hein? A Samu que já vem tocando terror para cima da Mafiosa. Mafiosa disse, não é bem assim não, minha irmã. Não é bem assim não. Tem a Cruella aqui mais ao fundo. Já chega dando aquela rotacionada. Vamos ver. Vai pegando aquele cover. Mafiosa já chega com tudo para cima da Samu. Olha a Monicão. Aqui do outro lado a Cruella está perdida. É. Tem gente de um lado, tem gente de outro. Ela está no meio de um sanduíche surreal. Está chegando ali a Bina e a Yaba. A Yaba está chegando ali também. É. E a Cruella está perdida, hein? Vai bater de frente contra a Bina. Olha a Bina aqui mais ao fundo. Já está se preparando. As meninas da FIA vêm atrás. Olha a Yaba tocando terror para cima da Cruella. Olha que chacina foi feita ali embaixo, hein? Que chacina foi feita ali embaixo. Você é louco. É. Você é demais. Aí que foi a treta que eu falei que foi muito gostosa aí da Cebolinha. E ela jogou demais, velho. Sim, sim, sim. Você é doido. É. Vamos que vamos. Temos aqui Monicão. Monicão já chegou com tudo ali para cima da Mafiosa, hein? Monicão já chegou com tudo para cima da Mafiosa. Largando a Brisa. A Brisa vai para cima. A Brisa disse que não quer nem saber. Vai meter as caras. Já chega ali largando aquele drone. Vai tocando o terror. As meninas já chegam ali rotacionando também. Já chega largando aquele gás bandidinho. É. Vamos para a Bina. A Bina já está aqui mais acima. Voltamos para a Yaba. A Yaba já foi derrubada. Opa. Finalizada ali. É. Senhorita May que está aqui com a sua sniper assassina. Voltamos para a Brenda. A Brenda também já chega ali dando aquela rotacionada. Temos o Brisa. Brisa chegou com tudo. Nada. Mentira. Monicão que tocou o terror ali. E já foi finalizada. Por quem? Pela Ava. E a Senhorita May. Olha aí onde as mulheres estão. É. Só pegando ali aquelas tretas. Que o fácil. A famosa que o fácil. Olha aí. Está demais essas meninas. Magia. Olha aí. A Bina está descendo. A Bina está descendo. O que Nobo? A mulher está bem mais rápida que o Galvão. Muito mais. Ai, Jesus. Vamos ver aí. A Alexa e a Bela aqui estão com aquele estilo de jogo. De só analisar terreno e esperar o povo se matar. É. E nisso vai ficando também com poucas kills, né? Olha a Bina. A Bina vem chegando ali pegando aquele couro e dando aquela rotacionada. Vamos ver como é que vai ficando. A Ava também já está se aproximando ali. Olha a Ava. A Ava não quer nem saber. Mete a cara mesmo. Vai com tudo. Quando o Senhorita Meio já fica... Olha que mira. Meu Deus. A mulher chegou. É um tiro e uma baixa. Você é louco. Já chega tocando o terror. A Ava também já vai com tudo para poder finalizar. A Mel já chega pegando aquele couro. Já foi finalizada ali pela Ava. É. A treta é surreal, hein? Vamos que vamos. Olha. A Senhorita Meio está aqui, né? Junto com a Ava. A Brenda. Olha aí. A Brenda vem tentando levar ali a Bina, hein? A Bina já vai ser finalizada. Ó. Agora a treta é surreal. É 2x1. É a Brenda ali contra a Senhorita Meio e a Ava, hein? É. A Brenda já chega aqui pegando aquele couro. Já vai de olho ali. Já vai tocando aquele spray para cima das meninas. A Sef já não contribui. Ela vai ser obrigada a rotacionar. Vai largando aquele smoke. Vai rotacionando. As meninas não perdem tempo. Senhorita Meio. A Ava também já está aqui. A Brenda vem pegando aquele couro. Olha que Brenda bandidinha. A Brenda vai pegando aquele couro safadinho ali atrás do caminhão. Enquanto isso, a Senhorita Meio já não perde tempo. Já vai pegando aqui mais ao fundo. Vai tocando o terror. A Ava também já vem aqui pela direita. A Brenda vem pegando o couro pela esquerda. Vai finalizada ali. A Brenda. Olha aí. Vai tocar o terror para a Senhorita Meio e ainda levou a melhor. Que isso, magia? Que final. Caraca, não esperava menos, viu? Inteligentíssima. Pois é, velho. Cê é louco. Já chegou ali tocando o terror. Olha. Essas mulheres. O que estudam desses mapas, cara? Cê não tem noção. Cada partida é um estudo a mais, né? Um estudo a parte aí. Cê é louco. É. A Brenda jogou demais. Ela teve uma visão. Cara. E uma paciência e sangue frio que poucos têm. Sim, verdade. Olha só. O Ine ficou aí para a Brenda e Monicão. O segundo lugar ficou aí para a Senhorita Meia e a Ava. Terceiro lugar ficou para a Bina e a Iaba. Quarto lugar ficou para a Alexa e Mel. Quinto lugar ficou aí para a Mafiosa e Brisa. Sexto lugar ficou para a Cruella e a Samu. Sétimo lugar ficou para a Cebolinha e a Inaju. Oitavo lugar ficou para a Valéria e a Estrelizia. Nono lugar ficou para a Sereja e Lilith. Décimo lugar ficou para a Sate e Zoe. As meninas jogaram demais. Galera. Quero deixar claro para vocês que a maioria desses duas aqui está jogando junto hoje. Ou seja, muitas delas não teve oportunidade de jogar juntos. Porque ali você vê que não são pessoas que estão completamente... Que não são pessoas que estão com a mesma tag de clã. Então você tem uma noção de que são pessoas que não têm um hábito de jogarem juntos. A Winner chegou fazendo 11 kills. Segundo lugar fez 6 kills. Terceiro lugar fez 5 kills. Destaque aí para o sétimo lugar que fez 9 kills. Muvuca surreal aí. Vamos que vamos agora aguardar a segunda queda. E cadê? Deixa eu ver o que é que estão falando aqui. Vamos ver o que é que está falando aqui. Opa, o jogo aí trolando. Nossa, hoje eu estaria morto com a minha própria saliva. Meu Deus do céu. Violência. Porque o XT é só no Isolated. Porque a maioria dos players jogam mais Isolated. Isso não quer dizer que se colocar um Blackout, elas também não vão jogar igual como jogam no Isolated, tá? Pelo amor de Deus. Cacique, porque é mais leve para transmitir. Como assim? O que é que tem o cacique? Ah, tá. Pai, não tem como. Isso deve ser meses de narração. Ah, com certeza. São meses de narração. Eu tenho mais de meses narrando. Quando pegar um campeonato no Blackout aí, não. Quem disse? Vocês se enganam demais. Só porque vê uma pessoa jogando muito no Isolated e não quer dizer que elas não joguem Blackout. Narra bem. Muito obrigada. Eu gosto assim, eu gosto quando penso assim. Aí falo assim. Ah, não. A gente vai para testar, a gente conta aquelas ali que só jogam Isolated. Pois é. Pois é. Nossa, nossa, Gu. Boa noite, Arcanjo. Final top. Verdade, Wellington. Entregaram o jogo. Verdade, o R5, Kurt. No finalzinho, ela tinha ali a oportunidade, mas se espalharam, se separaram. O problema todo tá aí. Não pode se separar, né? É, Fia colecionando caixa. Verdade. Pai, só se quando pega campeonato não vê. Não sei o que ele quer dizer com isso. Brenda. Ah, mas a Brenda joga demais. Você é doido? É, obrigado aí vocês que estão sempre presenteando aí a louca da Naná, tá? Muito obrigada. Oi, Fabi. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Não sabia que tinha uns meses. Sabia que tinha uns meses? Ou jogou muito aquele jogo chamado, tem mais emoção, para narrar bem demais. Obrigada. Oi, Alan. Modelos, tá? Tem pessoas que jogam só isolete e não jogam blackout. Fiz um desafio esses dias e a pessoa não soube. Ah, tá bom. Olha o Nubi. Trava a língua. O Nubi disse que eu fico treinando trava-línguas, magia. Concordo com ele. Boa noite, Hayden. Tudo bom? Ai, gente. Boa noite, tia. Que é, Alan? Tá doido chamando os outros de tia, uma hora dessa. Posso entrar? Não, Henrique. Ele tá chamando você, o magia. Não, é tu. É tu. Não vai não. Olha aí, o avião já está decolando. O traçado já foi feito. Estamos passando aqui próximo a Sakura, sentido ali ao mar próximo a Pia. Boa noite, Fábio. Tudo beleza? Oi, Henrique. Não pode entrar. Tá? Essa é a linha fechada. Vamos que vamos. Vamos ficar de olho aí nos saltos. Olha, o bug do jogo, pra você ter noção, tá dizendo que a mafiosa tá em treta. A mafiosa nem do helicóptero do avião saiu. Obrigada, Muybela. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Tá? Prazerzaço ter vocês aqui comigo, galera. Vamos ficar de olho aí, hein? Vamos ficar de olho. Só as mina. Não, só as mina, não. Vamos ficar de olho na mafiosa, porque a mafiosa tá em treta. A mafiosa é perigosa. Ela é com treta dentro do avião. É, você vê, né? A mulher já começa brigando já de lá. Vamos caçar, hein? Vamos caçar a confusão. Vamos que vamos, galera. Ai, eu quero treta. Aí, quando a mafiosa realmente tiver em confusão, a gente não vai acreditar. Porque o jogo já tá mentindo pra gente. Já tá mentindo pra gente da agora. Eu vou mutirando. Galera, vou pedir as meninas aí, viu, que estiverem violando. Eu sei que tem filmagem. Não me deixem falar. Entra em treta. Eu gosto assim. Pois é. Estão luteando. Estão luteando. Voltamos aqui pra Bia. A Bia tá aqui de boa luteando. A Ava também. E, olha, a Bia e a Jenny tá próxima. A Ava e a senhorita May da Orion. Vamos ver. Será que vai rolar aqui treta? Tem possibilidades, hein? Tem possibilidade. É, slot A. Slot A contra slot B. Boa noite, Muybella. Tudo bom? Como é que você tá? A Muybella me chamando de rainha. Eu acho que ela quer me iludir. Será de mentir pra ela, gente? Pois é. Casa Grande recebe pra ficar muda? Olha pro pai perguntando. Mas não deixam eu falar, cara. Quando eu vou falar, elas começam a se matar. Aí não deixam eu falar. Pois é. Tem alguém me pedindo pra eu ir lá em stand-off. O que é que tem de stand-off? Olha, tá rolando a treta ali em stand-off, hein? Será? Vai rolar agora. Vai rolar agora. Não, não vai rolar. Voltamos ali pra Lins. Olha aí. Parece que vai rolar treta aqui em stand-off. Não, não tem. Até o momento não tem. Tá todo mundo tranquilão ali em stand-off. Todo mundo luteando aí tudo que pode. Né? As meninas tão bem tranquilonas aqui. Mas a roda continua em treta imaginária. Pois é. Arizona parece que tá em treta aqui, hein? Olha só. Chegando com tudo pra cima da Frozen, hein? É. Eu não consegui narrar a Frozen hoje mais cedo, hein? Não consegui o jogo também aqui já. Não, não, não. Não foi pra Frozen. Foi pra Bandida. Olha aí. A Frozen já chega aqui mais ao fundo. Já vai dando aquela rotacionada. Vamos ver como é que vai ser essa situação. Vamos ver como é que tá aqui a treta. O jogo não continua não contribuindo comigo. Tem a Arizona ali. Olha a Lins chegando pra cima do Monicão, hein? A Lins lá que tava lá no stand-off. Já vem com tudo ali pra cima do Monicão. Olha isso. Vamos ver como é que tá aqui. Opa! A Frozen dropou. Né? A Arizona tá aqui mais ao fundo. E eu vou caçar ali as meninas que tava em confusão, hein? Voltamos aqui pra Brenda. A Brenda que tava aqui caiu fora. A Brenda, né? A Brenda caiu fora já que tava rolando ali aquela treta. Mentira! Voltou. A Brenda voltou. É. Temos a Lins aqui, hein? A Lins que já chega dando aquela rotacionada junto com a Ainsana. A Ainsana também já chega ali luteando. Monicão tá caindo. Voltamos aqui pra Brenda. A Brenda já tá aqui mais ao fundo. A Brenda agora vai pra o Conteste, né? Cê é louco. O que é, Henrique? O que é que você quer? É mó paia? Então sai da live, hein, meu filho. Já que é mó paia. Olha a Brenda, hein? A Brenda já chega dando aquela rotacionada. Voltamos ali. As meninas tá recuando, né? A Lins e a Ainsana tá recuando aí. Então a Brenda tem aí toda oportunidade de tá luteando com mais tranquilidade. É, eu acho que por enquanto vai ser só as meninas luteando mesmo, mas vai ter pouca treta. Opa! Tá chegando ali Katiguel. A Bubu também tá fazendo aquela muvuca acontecer. Vamos ver aqui mais ao fundo, hein? É, já temos aqui a Brisa. Viu o que eu disse? Quando a Brisa e a Mafiosa entrassem em treta, a Mafiosa já foi derrubada. Olha a Bubu. Bubu já vem rotacionando. Vai finalizando a Mafiosa. Vamos ver como é que vai ficando aí a treta. Olha aí, já chega dando aquela rotacionada, parece que vai com tudo pra cima da Brisa. A Brisa também já tá aqui mais ao fundo. Já chega ali, Bubu. Meu Deus do céu. A mulher chegou com tudo. É, treta em cima de treta. Olha a Mel também fazendo a muvuca acontecer, hein? A Mel fazendo a muvuca acontecer. A Lins também já foi de base. É, a treta tá ficando gostosa aqui, hein? Cadê a Lins? Cadê a Lins? A Lins já foi de... Ih, a Lins e a do dela, né? Parece que já foi de base. Voltamos ali pra Lua. A Lua que já chega com tudo pra cima da Lex, hein? Olha só a movimentação da menina. Já chega ali dando aquela rotacionada, vai fazendo ali aquele cover, né? Safadinho ali pegando pela negativa. Vamos ver, o jogo não contribui. É, a Lua tá aqui mais ao fundo. A Lins também já foi derrubada. Voltamos aqui pra Insana. A Insana que já chegou recuando aí. Caiu fora. Disse, epa, minha filha, pelo amor de Deus. Não é assim, não. Você é louco? É, vamos que vamos. Aí a treta aqui sempre acontecendo gostosinho. Opa, vamos ali pra perigosa. Perigosa que já tá aqui mais ao fundo também. Já vai tentando tocar terror ali pra cima da Bubu. A Brenda também já tá ali mais ao fundo. Voltamos ali pra Brenda. A Brenda que já chegou aqui também já tocando aquele terror. Já chega dando aquela rotacionada, vai pegando aquele cover. Porque sabe que tem a perigosa e a Katigel passando ali mais ao fundo. E Bubu, olha a Bubu, Bubu, mulher. Olha a Lua. Saí dali da Lua e a Lua já chegou tocando terror. Essa Lua também tá demais, hein? Essa Lua tá demais. A mulher já chegou ali fazendo double kill. É, cai fora, minha irmã, porque a safe aí já não tá boa. Já chega aí tocando terror também a safe. Enquanto isso, vamos voltar ali pra quem? Pra Katigel. E as meninas que estão ali próximas. A Brenda que já tá aqui mais ao fundo. É, cadê? Vamos ver como é que vai ficando aí essa situação. Opa! Cadê a Bubu? A Bubu pegou o carro e disse, opa, é por aqui que eu vou. Vai pra cima, Bubu, hein? A Bubu tá cheia de ódio, hein, Magia? Acho que ela tá querendo se vingar. De quê? Sabe lá Jesus, né? Mas enfim, olha ela aí. Já chegou dropando do carro. Já vai dando aquela rilada de placa. Tem gente chegando ali próximo a ela. Ela tá na expectativa do loadout, hein? Tá na expectativa do loadout. Já chega largando aquele smoke ali pra poder enganar. Olha isso. Quem é que tá aqui próximo? A Perigosa. A Perigosa já vem com tudo. Opa! Temos a Naju e a Cebolinha, hein? A Naju e a Cebolinha. A Valéria também já tá aqui mais ao fundo. A treta tá ficando gostosa. A Cebolinha já chega aqui também dando aquela rotacionada. Vai tentando pegar um posicionamento legal. Voltamos ali pra Valéria. Valéria quer atacar mais ao fundo. Bubu que não é besta. Já pegou sua arma ali do drop. Monicão tá se aproximando, hein? Monicão tá se aproximando junto com a Brenda. A Brenda já chega aqui pegando aquele covo safadinho. Vai pra cima da Bubu. Nossa Senhora! Tocou o terror pra cima da Bubu ali a Brenda, hein? É, vem a Valéria. Cadê a Valéria? Valéria, mulher, pelo amor de Deus. Se comporte, menina. Aí vai chegando aqui também mais quem? Temos a Badgal ali com a Bruta. Voltamos ali pra Brenda. A Brenda que já chega dando aquela rotacionada também vai pro loadout, hein? Vai aproveitar ali o loadout. Já pegou sua arma. Já tá na expectativa. Vamos que vamos porque a Bandida também tá tocando o terror, hein? A Bandida já chega ali tocando o terror. É. Ali já com a sua bazuca surreal. Vamos ver quem é que tá. Ela tá querendo terminar ali. Ninguém sabe. É a Sadiguel. A Sadiguel já trocou de carro. Já tá de helicóptero. Cê é louco. Vamos que vamos. É, caraca. Suas bravas. Verdade, Morbius. Não, eu estava treinando a Samu hoje. Ah, tá. Vamos ver aí como é que vai ficando a treta. Magia, se aparecer mais alguma treta é só me chamar, hein? Eu tô procurando aqui. A Sadiguel, as outras meninas droparam. Será que elas também vão dropar? Será que a Bandida e a Frozen vai dropar? Parece que sim, hein? Parece que sim. A Lilith tá ali logo abaixo. Queria uma narração assim no Brasileirão de futebol. Meu Deus do céu. Olha a Satis, hein? A Satis também já tá aqui mais ao fundo. Já chega dando aquela expressada surreal ali pro helicóptero das meninas. É, não perde tempo. Temos aqui a Senhorita May. A Senhorita May também já chega passando ali junto com a Ava. Vai tentando avançar pra poder bater de frente com mais alguém. Quem é que está ali? É a Bruta e a... A Bruta e a Brenda, eu acho, né? É a Bruta e a Brenda aí. Opa! Olha só a Jenny já chegando com tudo, hein? Quem disse que a Jenny não tava aqui pra poder fazer o nome dela? A Jenny já chega dando aquela rotacionada. Vai pegando aquele covo safadinho. Vai tentando bater de frente. Quem é que tá chegando ali? É a Naju e a Cebolinha. Olha aí a Bis chegando com tudo aí pra cima da Batigal. Nossa Senhora! De trap! Mentira! Olha a Cebolinha. A Cebolinha já chega ali com tudo pra cima das meninas. Nossa! A Mia já chegou tocando o terror pra cima da Cebolinha. Mete as cara não, Cebolinha. Jenny já vem pra finalizar, hein? É, vamos ali pra Naju. Naju que já chega ali pegando aquele convite. Vai rotacionando. Essa mulher já vai ali trabalhando o cérebro dela pra poder já matar mais gente. Com certeza é pra matar mais gente. Vai rotacionando aí porque ela viu que não tava dando pra poder bater de frente com as outras duas. Vamos ver como é que vai ficando a coisa. Temos a Lins aqui também, hein? A Lins que já vai chegando tocando o terror ali pra cima das meninas da Assassines. É surreal! Olha quem tá aqui! A Mel! Olha! Não, estranho porque as meninas do lado ali da Lins não tocaram o terror. Tá deitadinha, né? Ó, podemos ver aqui. A Alexa tá vendo? Não tocaram o terror. Não é justo isso porque todas as três são do mesmo clã. Isso aí só leva a crer. Olha aí, hein, Sana. Chegando com tudo pra cima da Mel. Né? Gente, pra quem não tá vendo, pra gente que tá de fora... Aí, Alexa, ó. Olha a Alexa! Olha a Alexa! Será que bugou? Ih, bugou! A Alexa tava bugada, cara. Então eu peço desculpas aí porque parece que a Alexa tava bugada aí junto com a sua Du. Né? A Du dela correu, mas não teve jeito, gente. Não teve jeito. Olha aí a Abis, né? Chegando com tudo aí também, fazendo mais uma muvuca. Cadê a Abis? Cadê a Abis? Vamos ver aí. Cadê a Abis? A Abis tá aqui junto com o Sadiguel. A menina já chegou fazendo ali sua quarta kill. Serra é louco! Dropou! Sadiguel já foi derrubada ali pela Nami. Olha aí, a Nami também já caiu, né? Enquanto isso, a Superboot aí, a Bia, vai dando aquela rotacionada. É a safe, hein? É a safe! Olha a louca Jojo, né? Chegando com tudo pra cima da Yaba. É, parece que a Superboot também parece que vai cair, hein? A Superboot, a Abis. É, vai chegando aí, tocando terror. Temos aqui a Luma. Voltamos ali pra Luma. A Luma já chega aqui mais ao fundo, vai dando aquela rotacionada. Com quem é? É com a Brenda, hein? Olha isso! A Bia também já chega com tudo ali pra cima da Brenda. Vamos pra Jenny. Jenny já tá aqui deitadinha. Também já vai tentando trocar terror. O Monicão já tá ali mais ao fundo. Olha a Lilith chegando com tudo ali pra cima também. Da Abis. É, treta em cima de treta. Voltamos ali pra Bia. A Bia já tá aqui mais ao fundo. Também parece que vai ser derrubada pela Brenda. Olha a Brenda chegando, pegando aquele cover. Brenda chegou com tudo ali pra cima da Jenny. É, Monicão, hein? Monicão também já chega aqui dando aquela rotacionada. Parece que a Bia tá ali mais ao fundo. As meninas vão pra cima. Não quer nem saber. Olha a Brenda aqui. Vai rotacionando. Vai tentando bater o posicionamento. Olha! Deu vacilo. Preparou ali a doze. Opa! Olha só. Foi derrubada pela Bia ali. A Brenda. A Bia já chega ali também ativando aqueles mocos. A Fadinho vai dando aquela rilada de placa. Vamos ver como é que vai ficando aqui a situação, hein? É. Brenda tá aqui. Monicão já vai dando aquela rotacionada também. Tentando finalizar ali a Bia. A Bia já chega aqui mais ao fundo. Vamos ver. Vai pegando aquele cover safadinho. Tá de KRM ela. E, opa, M4. Oi. Ela tá de bobo da corte. Oi. Quem é que tá chegando ali? A Jenny. A Jenny vende pistolinha. A Jenny tá fazendo a pistolinha dela de quê? Oi! Nossa Senhora! Você viu? Olha aqui. Ai, Monicão! Meu Deus! Bia chegou com tudo pra cima do Monicão. Não teve jeito do Monicão. Ó, gente. A Lilith e a Cereja já caíram ali pra safe. Já foram aí de base pra terceira queda. Cê é louco! Aí tá demais, hein, Magia? Foi pesadíssima aqui essa treta, hein? Tá gostosa, tá gostosa. Agora eu tô acompanhando aí a queda da Abys aí da Sad Gale aí. Então a treta gostosa, hein? Sim, eu tô aqui já com a Senhorita May. A Ava já foi derrubada ali pela Sad Gale, né? Vamos ver como é que vai ficando. O jogo não contribui. Voltamos aqui pra Senhorita May. A Senhorita May já chega dando aquela rotacionada. Parece que a Naju também tá aqui em treta. É, Sad Gale já chegou ali com tudo pra cima da Ava. Vamos ver aí como é que eu consigo aqui achar a Sad Gale. A Sad Gale já tá aqui mais ao fundo, hein? Vamos ver como é que vai ficando a situação. O jogo não tá contribuindo aqui do lado delas, né? Eu não tô conseguindo ver quem que tá próximo ali a elas. Mas parece que ela vai atrás ali. Opa, voltamos aqui pra Yaba, hein? Oi, a Bina já chegou com tudo ali pra cima da Kat Gale. É, olha, tem Kat Gale, tem Sad Gale, tem Sad Gale. Tem tanta gente que só é Jesus. Vamos que vamos. Temos a perigosa que também já chega dando aquela rotacionada. Mas foi finalizada pela Bia. Bia tá revoltada, hein? Voltamos ali pra Naju. Olha a Naju. Avançando junto com o Cebolinha. Cebolinha já chega aqui perto daquele cover. Vai dando aquela rotacionada. Vamos ver. A Bina tá aqui mais ao fundo. Já chega ativando aquela mochilinha. Mas parece que ativou errado. Voltamos aqui pra Cebolinha. Cebolinha que já chega largando aquela granada surreal. Bina volta. Vai pro telhado dando uma de gatinha. Voltamos aqui pra Bia. A Bia já tá aqui mais ao fundo. Tocando o terror pra cima da Yaba. Nossa Senhora. A Arizona também já chega com tudo ali pra cima da Insana. Temos ali a Lins que já chegou tocando o terror também. Vamos pra Jenny. Jenny já tá aqui mais ao fundo. Voltamos ali pra Cebolinha. Cebolinha não perde tempo. Já tá coçando a mão pra poder ir pra Bina. Souza aqui. Da Bina em cima da Cebolinha. Cê é louco? Temos a Jenny aí, hein? A Jenny vai avançando também pra aproveitar esse refregue. Surreal aí. A Yaba já foi finalizada. Vamos ver como é que vai ficando. A Ju já tá aqui mais ao fundo. Rotacionando. Recuando. Vai pegando aquele cover. Vai mulher. Pelo amor de Deus. É. Bina Souza já chegou com tudo ali também pra cima da Yaba. Mete as caras. Já vai sendo esprezada. Quase. Quase. É. Cê é louco. Opa. Cadê? Jenny chegou aqui mais ao fundo. Ó. Já chega tocando o terror. Que isso? Na Ju também já chega dando aquela quadra. Olha a Bina. A Bina vai tentando se sair das meninas. Bia já tá aqui mais ao fundo. Já vai se preparando. Ela. Olha. A mulher tá trabalhando demais aí a Bina, hein? A Bina tá dando trabalho surreal aí pras meninas da VNS. Cê é louco? Olha quem tá chegando. Quem é que tá chegando ali? É a bandida e a Frozen, hein? A bandida e a Frozen passaram direto de carro. Olha aí. É. A Bina também já tá aqui mais ao fundo. Voltamos pra Jenny. A Jenny tá. A Jenny tá com a mão coçando. Cê é doido? Vamos que vamos. Olha a Abis chegando com tudo ali pra cima da Samu, hein? A Abis vai chegando com tudo. Opa! Não, não acredito. Eu saí de lá na hora certa. Bina! Cadê a Bina? Cadê a Jenny? É. Olha só. Caraca. A Bina tá aqui mais ao fundo. É. A mulher tá sobrevivendo ali. Surrealmente magia. Cê é louco? Olha aí que ela chegou pra cima da Jenny. A mulher tá se saindo aí uma verdadeira serial killer. Cê é louco? Tão jogando demais. Jogo limpo. Sim. Boa visão de jogo. Eita! Caraca. Cê viu o que a Bia fez ali com a Yaba? Nossa Senhora. Vem a Bina. Olha a Bia! A Bia tocou o terror, estragou a festa ali da Bina. A mulher joga demais, eu sabia. Ô, Magia, cê sabia que a Bia foi a que jogou com a bandida, não? A outra, meu Deus do céu, que jogou na nossa salinha de sexta-feira? A Bia? Eu lembro da Naju. Não, não é Naju, não. Eu não lembro. Jogou. A Bia jogou, pô. Entrou pela nossa live e jogou com a Má na nossa salinha. Ah, foi, foi. 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 Então, olha só. A treta aqui também parece que tá começando a ficar gostosa. Olha a Side Girl chegando com tudo ali pra cima da bandida. Vai dando aquela rotacionada. Temos a Abyss aqui mais ao fundo. Cadê a Abyss? A Abyss também já chega pegando aquele cover. Voltamos ali pra Naju. Naju já tá aqui mais abaixo. Oi, a Side Girl chegando com tudo também pra cima da Frozen. A mulher já chegou tocando o terror, hein? A mulher chegou tocando o terror. A Side Girl já tem ali 5 quilos? É, olha aí. A Arizona também tá fazendo a muvuca acontecer, hein? Voltamos ali pela Dominó. É, a Dominó que já chegou com tudo pra cima da Arizona. Temos a Jojo. Jojo também já tá aqui mais ao fundo. É, surreal. Já chega ligando aquele médico. Sabe que a Safe também não contribui. Tá longe. Voltamos aqui pra Abyss. Abyss já chega dando aquela rotacionada pegando ali pela negativa e vai pegando aquele cover. Vamos ver como é que vai ficando essa situação. Quem é que tá aqui próximo a elas? Voltamos pra poder caçar mais gente. Tá difícil aí. Já tá no finalzinho da segunda queda, hein, Magia? Finalzinho pegando fogo. Agora vai ficar gostoso. Vai ficar gostoso agora, hein? A Samu já foi de beijo aí junto com a Cruella. Né? O pessoal que tá perguntando aí. Voltamos aqui pra Loma. A Loma que já chega atacando o terror ali pra cima da... Ah, topa! Dominó! Que isso? Vai cair pra safe essas meninas, hein? Voltamos ali pra Bia. A Bia que já tá aqui também mais ao fundo. Já vai tentando bater de frente ali contra a Loma. A Loma que também já vai tentando sair. Vamos ver como é que vai ficando a situação. Tá chegando ali a Dominó e a Jojo. Olha aí. A Bia já chega largando aquele smoke. Nossa senhora! A mulher tá demais. Olha a Loma! Loma que já chegou ali tocando o terror. Voltamos aqui pra Cebolinha. Onde a Cebolinha tá, gente? Olha onde a Cebolinha tá. A Naju também já tá aqui mais ao fundo. A Naju nessa segunda queda não matou ninguém, né? Então a primeira kill dela foi essa. A Abby também que já tá aqui mais ao fundo. Vamos ver como é que vai ficando a situação. Opa! Naju! A Bia chegou com tudo pra cima da Jojo. A Bia não perde tempo. Já tá aqui pegando aquele couve safadinho. Já chega dando aquela rotacionada. Vai se preparando pra poder bater de frente com as outras meninas. Voltamos aqui pra Naju. Naju já chega largando aquela granada. Temos aqui a Sadigel mais ao fundo também. Olha a Abby. A Abby também já chega dando aquela rotacionada. Vai tentando bater de frente. Voltamos ali pra Bia. A Bia também já tá aqui mais ao fundo. Temos a Loma. A Loma também já chega tocando o terror pra cima da Bia. A Rafa também já não perde tempo. Já vai dando aquela rotacionada. A Cebolinha também já tá aqui, hein? Cebolinha já tá aqui. Bia! Chegou com tudo pra cima da Naju. É! A mulher tá tocando o terror. Vai dando aquela rotacionada. A Rafa também chegando aqui. Tocando o terror pra cima da Abby. Nossa senhora. Sadigel, mulher! Vai com tudo pra cima da Loma. Temos a Rafa ali, hein? Temos a Rafa. A Bia também que já tá aqui mais ao fundo. Tentando bater de frente contra a Cebolinha. Cebolinha que chega de doce pra cima da Rafa. Meu Deus! Não da Rafa não. Mentira. Da Bia. Olha só a treta aqui. E a Bia levou a melhor. Que isso? A mulher tocou o terror. Fez a murvuca acontecer. Temos a Sadigel, hein? Temos a Rafa que também já tá tocando o terror pra cima da Sadigel. Sadigel já tá abrindo aquele escudo. Vai finalizando ali! É! Cê é louco! A Rafa já foi de beijo e agora é o X1 surreal aqui, hein? X1 da morte. Bia contra... Nossa! Não teve! Não teve! Não, não teve! A Bia não teve jeito! É! Oi, Seven! Tudo bom? A Bia arregaçando. Não, meu filho. A Bia arregaçou. Nossa! Que final magia! Gente, tava tudo dando muito certo aqui. Tava jogando lindamente! Não sei o que aconteceu ali no drop. Ou se a boneca recebeu o tomado errado. Doe o boneco que estava no clínico, entendeu? Mas subiu no drop. Ganhou total visão pro inimigo. Com certeza! Olha aí! A Winner ficou pra Bia e Jane. Em segundo lugar, ficou pra Abis e Sadigel. Em terceiro lugar, Rafa e Loma. Em quarto lugar, ficou aí pra Cebolinha e Naju. Em quinto lugar, ficou pra Jojó e Dominó. Em sexto lugar, ficou pra Senhorita Meia e Ava. Em sétimo lugar, ficou aí pra Arizona e MP. Em oitavo lugar, ficou pra Bandida e Frozen. Em nono lugar, ficou aí pra Bina, Souza e Ava. Em décimo lugar, ficou aí pra Cruella e a Samô. Nossa! Essa segunda queda foi top, hein? Nossa senhora! O Winner fez 12 kills. Sendo que 10 era só da Bia. Em segundo lugar, fez 13 kills. Em terceiro lugar, só 3 kills. Destaque! Só teve destaque mesmo pro nono lugar, que fez 5 kills. E décimo primeiro lugar, que também fez 5 kills. As meninas fizeram a limpa no mapa, hein? Isso é louco! Jogaram muitos, jogaram demais. A Bia tem uma visão de jogo diferenciada, gente. Vocês não tem noção. É, com certeza. E olha que a Bia entrou na nossa salinha, hein? A gente ficou desacreditada dela, hein? Lembra, Magia? Foi verdade. Verdade, foi mesmo. É, cara. Que deletada de respeito. Verdade, Codmob. Como participar? Oi, Y, você não participa, meu amor. Aqui é esse treino feminino. 11 kills, meu amigo. É, 11 kills. Verdade. A Bia fez 11 kills. Você é louco? Surreal a treta, hein? Barbaridade. É demais. Só responder o pai aí, que o pai falou que quando precisa eu estou calada. Cara, vocês não têm noção do que é tentar acompanhar a narração da Nana. Não dá. Quando ela fala em um nome, que eu chego lá e ela já está falando em outro. Ai, gente, para. Para, me senti cruel agora. Ai, quando ela fala, né, Magia? Eu quero que vocês saibam o que falar. Entendeu? Porque aí, quando eu estou na última, sempre vai tranquilo, porque tem pouca gente. Então, aqui agora, a Luana está me informando que a Alexa, o celular dela desligou, por isso que ela estava deitada. Então, obrigada. E peço desculpa aí, tá? Porque eu não vou mentir para você. Quando eu vi parada e não atirar, sendo que a menina que estava do lado era do mesmo clã, porém era do rival, né? Não tem como a gente não pensar antes mesmo da gente ter noção do que estava acontecendo. Mas quando eu vi que ela realmente ficou muito tempo deitada, foi que eu vim cair na real que ela poderia estar com algum problema, né? Então, Magia sabe que nem que a Nana estar a falar. Olha para o pai. Mas obrigada, obrigada, Luana. Eu também fiz o pai. Pois é, cara. Então, vamos ficar aí no aguardo. Oi, Ruth! Vamos ficar no aguardo aí da terceira e última queda, né? Gente, ó, tem três situações que eu não consigo comentar durante esses treinos. Um, a treino está muito insana. Dois, a Nana fica mudando de tela o tempo todo, falando o nome de 10 mil jogadores ao mesmo tempo. Três, a menina não deixa, velho. Verdade. A menina não deixa. A menina fica matando todo mundo. Tudo cereal killer, né? Tudo cereal killer. Tudo cereal, velho. Boa noite, Ruth. Tudo bom? Como é que você está? Olha aí, lá vamos nós para a terceira e última queda. Olha, e pena, né? Porque quando está muito bom, assim, parece que acaba rápido, né? Verdade, isso que eu ia falar agora. Nossa, já ia a terceira queda, cara. Pois é. Caraca. Você é doida. Vem, Luana, no próximo participa mesmo. Verdade, meu nome. A gente vai gostar muito de ter você aqui também, para a gente poder estar narrando aí. Mas a Nana não pode me filmar. Quero falar, quero falar, Luna, Luna, Luana, Luana, a Luana está indo lá matar a pessoa. Verdade. Vai ter vaga? Como assim, Ruth? Me chama depois no Instagram, tá? Airas Nana lá. Me chama lá que eu te passo o link do grupo do XT Feminino, tá bom? Obrigada por você ter me seguido. Muito obrigada. Olha só. Vamos que vamos. O avião já está decolando, o traçado já foi feito. Estamos passando por aqui, próximo à State, sentido ali também a Sakura, né? Ou um pouco depois ali de Sakura. É. Pesado, hein? A Bubu entrou sozinha? Sempre. A Bubu, a Mel... A Bubu está entrando sozinha desde o... A Mel agora entrou solo. É verdade. Mas a Mel, porque a Alexa, o celular, desligou. Desligou, né? É. Ah, é verdade, verdade. Vem, se são clãs sortidos nesse sistema, sim. Eu começo quando eu vi ela deitada. Pode falar, Magi. Eu começo quando eu vi ela deitada, eu imaginei que fosse igual àquele duo. Lembra que as meninas ficaram bem tardinhas do lado da treta, só esperando que ela fosse matar. Sim, verdade. Olha só, a Bubu já chega tocando o terror, hein? A mulher nem bem caiu, já chega fazendo o kill. Vamos que vamos. Aí já chega aqui já tocando aquele terror. Vem ali. Aonde? Tem a Luma, hein? A Luma aqui, já chega aqui também mais ao fundo. Vai dando aquela recuada, porque ela sabe que não tem arma, não tem nada pra poder bater de frente ali contra a Bubu. Olha a Bandida. A Bandida também já caiu ali em Nova Visão. Vai dando aquela rotacionada. Já se preparou. Já está com a sua cara gélida. Ai, que cara. Que isso? Vamos que vamos. A Frozen também já está ali junto com ela. Aqui o negócio já começa bom. A Side Girl também já não perde tempo, já vai tocando o terror, vai fazendo aquela muvuca. Vai. Olha, a Side Girl tocou o terror pra cima da Cat Girl. Olha que delícia. Perigosa já está aqui mais ao fundo também. Fala rápido três vezes. Hã? Fala rápido três vezes. Três vezes, três vezes, três vezes. Rápido, rápido, rápido. Side Girl, Side Girl, Side Girl. Não, os dois links. Side Girl e Side Girl. Opa, a Cebolinha não dá agora não. Porque a Side Girl já chega ali dando aquela rotacionada, vai tentando bater de frente contra a Cebolinha. Olha só como é que vai ficando a treta. Vai ficando gostosinho. Tá aqui a Cebolinha. Voltamos ali pra Abes. Abes também que já está aqui mais ao fundo, já vai tentando avançar. Temos aqui a Naju. Olha a Naju tentando tocar terror. A Cebolinha também já está aqui contra a Side Girl. Já foi derrubado. A Naju. Naju também já chega tocando terror pra cima da Abes. Não tem tempo. Vai dando aquela rotacionada, Side Girl. A mulher chegou fazendo ali sua trip ou kill em cima das meninas. É, tem preferência não, fio. Meteu a cara, leva bala. E agora? Side Girl, Side Girl, Cat Girl, Cat Girl. Side Girl, Side Girl, Cat Girl, Cat Girl, Cat Girl, Sad Girl, Sad Girl, Cat Girl. E aí, gostou? Vamos que vamos. Eu terei uma digação dessa, gente. Voltamos ali pra MP. Parece que MP também já está aqui já no fundo batendo aquela treta surreal pra cima das meninas, hein? É, você viu que treta foi aquela magia? Nossa, que delícia, hein? Jogou demais, gente. Tá doida. É. É muita jogabilidade envolvida. Já pode narrar competitivos aí, ó. Parabéns, Nana. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Breve, breve aí estarei narrando muitos competitivos, muitos campeonatos. Com a fé em Deus, tô torcendo pra que isso aconteça logo, logo. Voltamos aqui pra Brenda, hein? Olha a Brenda. Isso vai acontecer. Ai, que delícia. Para de me iludir. Eu tô acompanhando a Bruta aí, hein? A Bruta, tô aqui com a Bruta também. E a Monicão e a Brenda. Olha aí, vamos ver como é que tá aqui. A Bad Gal, né? Talvez eu me atrapalhasse se fosse Bad Gal e a Sad Gal. Olha a Brenda. Brenda já tá aqui, mas ao fundo também já chega dando aquela desprezada surreal pra cima das meninas. É fear? Contra fear? Aqui é treta surreal. Coisa maravilhosa. Vamos que vamos. Delta Force. Nana narra muito. Parabéns. Muito obrigada, meu bem. Obrigada. Ai, para. Me dá um presentinho que eu sou tímida. Que isso? Vamos caçar mais confusão aí. Gente, vocês já repararam que toda vez que a Magia... A Magia vem narrar comigo, a Magia começa a tossir, gente. Barbaridade. É porque eu fico entalando com veneno. É, gente, ela usa veneno pra poder se drogar. Vamos aí. As meninas já chegam dando aquela outra assinada. Vai. A Brenda indo pra cima da Bruta, hein? É, tô vendo. Já tô aqui acompanhando a Brenda. A Bruta caiu fora. Não quis conta. Opa! Olha que delícia! Bruta vai com tudo! Mentira. Foi a Brenda com tudo pra cima da Badgal. Badgal, tá vendo? Aí eu me atrapalho. Na Badgal. A Bruta já tá aqui mais ao fundo. Já chega dando aquela outra assinada. A Bruta fez... Ô, shit. Uma merda. Olha aí eu fazendo propaganda da live dos outros. Você é louco. A Bruta fez... Opa, nada. Vou ficar em nada. Olha a Brenda, hein? Olha a Brenda. Olha ela. Olha ela. Já chega ali tocando terror. Vai finalizar. Quem nada, a Bruta? A Bruta tá passada a óleo. Não é possível. A menina já tá aqui, mas ao fundo vai rotacionando. A Brenda disse, peraí que eu vou pegar essa bandida. Ela não vai nada. Vai dando aquela rotacionada. Vai pegando aquele couve safadinho. E vai rotacionando. Vai tentando pegar. É a segunda vez que ela tenta pegar aquela placa. E não consegue. Olha o Monicão. Olha o Monicão. Deu as costas erradas, Monicão. Nossa, Valéria! A Valéria chegou que não tem nada a ver com a história. E roubou aquilo que as meninas estavam tentando há muito tempo. Que isso, Valéria? Que isso, mulher? Pelo amor de Deus. Pode, Magia? Eu não tenho certeza não. Mas eu acho que é a Brenda e a Monicão. A Monicão levou pra cima. E não. Vamos matar a Valéria só de onde? Eu boto que eu roubou aquilo. É, mas é a Valéria, Magia. Olha a Magia trocando os niques. A Sidegill já chega ali também tocando o terror pra cima da Mel, hein? A Mel já foi de base. Não tem jeito. A Sidegill chegou aqui. Olha a Brenda. A Brenda já... As meninas estão revoltadas, hein? Já chega com tudo. Vai pra cima da Estrelizia. Vamos ver como é que vai ficando aqui. Estrelizia também já não perde tempo. Já vai tomando aquela expressão. Vai dando aquele cover. Vai rilar a placa. Vamos ver como é que vai ficando. A Valéria já tá aqui também tocando o terror pra cima do Monicão. Monicão, meu filho. Vem a Brenda. Olha com quem a mulher quer tocar terror. É com a Brenda, hein? A Brenda já tá aqui mais ao fundo. Vai dando aquela rotacionada. Vai tentando pegar um posicionamento legal. Já avistou a Estrelizia. Vamos ver esse... Ai, eu gosto de... Eu não aguento ver uma 12, gente. Será que eu sou Maria Dozeira? Ai, será? A Brenda já tá aqui mais ao fundo. O Monicão já chega ali também pegando aquele cover safadinho. Ali pra Valéria. Olha, essas meninas estão dando trabalho, hein? Tá dando trabalho. Olha a Brenda. Já vai se preparando. Brinda. Quase, quase. Monicão, hein? Monicão tocou o terror ali pra cima da Estrelizia. Vai com tudo pra cima da Valéria. A Valéria já chegou tomando mais duas de 12. Finalizada aí pelo Monicão. É, a mulher jogou demais. Cê é doido? Olha, o bandido do Uno estressadinho tá aqui dizendo que a minha voz é muito charmosa. Fecha a cara, vagabundo. O menino me vê quase todo dia da vida dele e vem pra cá dizer de que cidade eu sou. Olha, gagueja não, magia. O pai tá dizendo que não é pra você gagueja não. Eu sou eu. Voltamos ali pro MP. Olha aí a MP. Parece que tem treta ali. Já vai dando aquela esprezada pra cima da Sad Girl. Temos aqui a lua, hein? A lua também parece que tem confusão. A lua me traiu. Acredita, hein? Olha a cereja. É, a cereja. Olha, essas skins tem hora que dá uns bug. A bandida já chegou ali com tudo pra cima da Jojo. Olha a lua. A lua também tá revoltada, hein? Não só traiu não. Tá revoltada também. Já chega ali dando aquela rotacionada. A Frodo já chegou levando ali a Dominó. Opa, a Lily já chegou com tudo pra cima da preguiça. É, já chegou tocando o terror. E, ó, fui eu sair. A cereja levou a lua. Como é que pode isso, hein? Vamos aí, porque a Sad Girl tá tocando o terror, hein? A Sad Girl também não perde tempo. Já chegou ali fazendo só quem tá aqui, ó. Vamos que vamos. Temos a Abyss aqui, mas ao fundo já chegou largando aquela trepe. Quem é que tá aqui próximo? Opa, é a Bina. A Bina tá dando uma de gatinha. Voltamos aqui pra Arizona. A Arizona também que já tá aqui junto com a MP. Vai tentando bater de frente ali contra a Abyss e a Sad Girl. Olha a Bina aqui, hein? A Bina aqui já chega dando aquela rotacionada. Vamos ver como é que vai ficando a situação. Voltamos aqui pra MP. A MP também já chega ali procurando o melhor posicionamento. Temos aqui a Arizona. A Arizona também. Opa, a MP caiu, hein? A MP caiu. Parece que vai tendo ali uma visão melhor da Sad Girl e da Abyss. É, vamos que vamos. Tá chegando ali também a Cereja e a Lilith. Olha aí. Ela aproveitou a distração pra poder chegar ali no loadout. Temos aqui a Arizona mais ao fundo. Vamos ver como é que vai ficando aqui. A Abyss também já tá aqui mais ao fundo dando aquela rotacionada da Sad Girl também. Voltamos ali pra Cereja. A Cereja já chega largando ali. A granada pra cima das meninas. É, tá recebendo tiro ali o helicóptero, né? Vamos ver no que é que vai dar. É, aqui temos a Arizona. A Arizona já chega dando aquela relota de placa. Não perde tempo. Vamos que vamos. Voltamos aqui pra Yaba. Olha a Yaba dando uma de fofoqueira mais ao fundo ali pela janela. É, treta. Acima de treta. A Bina também quer rata aqui mais acima. Parece que as meninas estão tudo aí voltando, né? Recuando porque parece que o loadout ali já não vai dar pra todo mundo como imaginaram antes. Cê é doido? Boa. Boa. A lua me traiu, gente. O MBS disse e virou Joel, banana. Aí o pai, ontem foi caneta azul. Ai, ai. Aí tá gente dizendo, é, pai, tudo indica que vai ter cantiga nova. Voltamos ali pra cereja. Vamos ver como é que tá aqui a situação. Temos a bandida. A bandida parece que tá se metendo em treta, hein? Vamos que vamos. Olha aí a MP chegando com tudo ali. É, cara, cê é louco. Cê viu? Olha aí. Vai dando aquela rotacionada. Quem é que tá aqui próximo? É a Bina. A Bina também já chega com a sua mochilinha aí. Essa mochila da Bina deixa qualquer um estressado, hein? Cê é louco? A mulher consegue deixar qualquer um estressado com essa mochila. E vamos catar. Temos aqui a perigosa. Opa, voltamos aqui pra Brenda, hein? A Brenda parece que vai bater de frente ali com a Katigel. E, ah, perigosa, hein? É, vamos que vamos. Temos aqui a perigosa, mas a fundo vai tentando, pegando ali pelo telhado. Olha o Monicão. Monicão já chega tomando aquele spray. Se meter as caras, Monicão já era. Monicão deitou. Monicão deitou. Disse, peraí, minha irmã, não é bem assim, não? Vamos que vamos. A perigosa tá ali preparada. Olha aí o Monicão. Não, Monicão já chega aqui mais ao fundo. A Brenda também já tá aqui ligadinha. Vai tentando pegar ali a melhoria. Já avistou ali a Katigel. Olha isso. Vai chegando ali, largando aquela trap. Vamos ver, perigosa. Katigel já chega ali pelas costas. A Brenda. Monicão já chega tocando o terror. Monicão já vem com tudo pra cima das meninas. Não teve jeito, hein? Não teve jeito. Olha aí, a Lilith já tá aqui mais ao fundo. A Safe também já não contribui, hein? É, Magia. Parece que aí a Lilith vai ficar esperando o posicionamento ali bom, mas não vai conseguir tão cedo, né? Voltamos aqui pra MP. MP já tá aqui mais ao fundo. Junto com a Yaba ali. Cadê? Cadê? Vamos ver como é que vai ficando aí. A Yaba. Olha a Saty. A Saty ali chegando com tudo também. Voltamos ali pra Saty. A Saty que vai tocando o terror pra cima da bandida, hein? A Saty e a Zoe. Olha isso. Magia, meu amor. Eu posso te pedir um favor? Pode. Então, segue aí pra mim com a narração. A Bina aí tocando o terror. Voltamos ali pra Bina. Até eu poder beber ali uma água. Olha aí a Bina fazendo sua primeira kill pra cima da Arizona. Socorro. Socorro não. Só narra. Tô com a Bina aqui. Aí já errei. É Bina. Ela é Bina. É Bia. Eu não nasci pra essas coisas não, gente. A Bia tá correndo. Não, falando sério agora. Que sacanagem. Eu quero ver onde essas meninas vão se posicionar pro final das seis. É isso que eu quero ver. Agora sim. A Bina tá tentando. Não sei se ela tá correndo. Ela tá tentando ir pra cima. Mas só que a Sátia não dá muita mais dica, né, cara? A Sátia não deixa nem pensar. Elas tão tentando correr da Sátia aí, mas fica meio difícil. A Sátia aqui parece que tá em treta. Não tá em treta? Não, não tem ninguém próximo a ela. Temos a Jenny. A Liz tá em treta aí que é insana aí. A Liz não. Temos aqui a Jenny com a Bia que parece que vai bater de frente ali com a Rafa, hein? Opa, aqui agora tá ficando bonito, hein? Olha a Bina tocando o terror ali. Magia, Bina, 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 tocando o terror. Cadê? Cadê a Bina? A Bina que já chegou ali fazendo sua double kill. Já vai tocando o terror ali pra cima da Sátia de Gale, hein? É, vamos ver como é que vai ficando aí a situação. Veja aí, Magia, pra mim, enquanto eu bebo água, por favor. Narre, minha linda, narre. Só fazer esse propósito que eu sei, tá? A MP tá chegando pra cima das meninas ali agora. Vai ter que ir pra cima de qualquer jeito, né? Porque a CFA da Bina não tem pra onde ela correr. Ela vai ter que ir pra cima querendo ou não. As meninas estão procurando um bom posicionamento. Nami também tá ali. A Lynn já foi pra cima ali. Já conseguiu detonar a Arizona. Um kazooie aqui. Também tá tentando rotacionar ali pra buscar um bom posicionamento. A CFA vai pressionando as meninas aí pra poder bater de frente. Não tem pra onde correr. A Luma também tá ali também. Tá acima da Monicão ali. Só esprezada violenta. A Rafa também tá ali em cima também. É muito tão bem que eu falo, né? Tão bem. A Brenda tá muito bem posicionada ali. Só isso? Voltei, gente. Voltei. Agora eu voltei. Sério mesmo. Tava bebendo água. Voltamos aqui pra Yaba. A Yaba também parece que já tá aqui se metendo em confusão. Mas não tem. Só tem a L.A. Bina. Voltamos ali pra Sati. Sati também já chega ali pegando aquela rotação. Vamos ver como é que vai ficando. Quem é que tá ali mais à frente? A Yaba. Olha aí. Ela já vai se preparando pra cima da Yaba. A Yaba agora... Olha, teve toda oportunidade ali. A Sati. A Sati vai chegando com tudo ali pra cima da Yaba. A Yaba voltou da água. É, temos aqui a Jenny, hein? A Jenny já tá aqui mais ao fundo. Voltamos pra Sati. Sati também já vai tocando terror pra cima da Yaba. Vamos que vamos. Quem é que tá aqui? Olha isso. A Bina também tá aqui do outro lado, hein? A Bina tá do outro lado tentando dar cover. Porque sabe que a situação tá ficando difícil. MP. Cadê MP? MP já tá aqui também dando aquela rotacionada. Vamos ver como é que vai ficando aqui a situação. É. Vamos pra Jenny. A Jenny já chega ali ativando aquele ninja. Vai dando aquela rotacionada. Não larga a arma pra nada. Largou agora. Só porque eu falei. Tá me ouvindo ela, né? Deve tá me ouvindo. Você é louco? Vamos que vamos. É. Vai dando aquela rotacionada. Temos aqui a bandida. A bandida já chega com tudo pra cima da MP. Que isso, mulher? Pelo amor de Deus. Olha aí, Arizona! A bandida disse. Para, minha filha. Para que tá feio. Voltamos aqui pra Sati. Que chega com tudo pra cima da bandida. É. A bandida tá achando o quê? Vida de bandido tem curto prazo, minha filha. Já foi finalizada. Vamos que vamos. Vamos caçar mais confusão aí. Por que as mulheres aqui não perdem tempo? É. Muito obrigada, tá, Magia? Por você ter segurado a barra aí enquanto eu tava bebendo minha água. Né? E você achando que eu tava aí querendo deixar você perdida aí na situação. Tá demais você, hein, Magia? Vamos que vamos. Temos aqui a mafiosa. Querendo ou não, eu fico perdida, então. É. Mas um dia você chega lá. Um dia você aprende. Você não vai ficar tão perdida assim. Vai me deixar perdida. Olha aí a Superboot. Superboot que já tá aqui mais no fundo. Também já chega pegando aquele couve. Tá chegando ali a Lili e a Cereja. Olha a Cereja. Nada será? Não acredito que a Cereja ainda vai se deixar ser derrubada. Olha a mentira. A Ava chegou e disse que tem couve. É, chegou tocando o terror ali. A Ava e a Senhorita May. Vamos aqui pra Cereja. A Cereja também já tá aqui mais no fundo. Já chega ali pegando aquele couve. Temos a Lili. A Lili estiver chegando com tudo. Também vai dando aquela rotacionada. Será que vai avançar? Será que vai ser? Como é que vai ser aqui? É galera, fica difícil da gente descobrir porque essas mulheres aqui são insanas demais. É, são pervertidas da morte. Já chega ali matando sem pudor. Agora não sei como foi eu inventei isso, mas tudo bem. Né? Opa, Cereja já foi derrubada pela Ava. Ava, minha filha, você tá com raiva, Ava. É? Meu Deus. Temos aqui a Senhorita May que já chega dando aquela rilada de placa. Lilith. Olha isso. Lilith, mulher. Vai pegando aquele couve. Vai rotacionando. Tá chegando ali a Lins e a Insana. Temos a Ava aqui também mais no fundo. Vai tentando bater de frente. Olha aí a Lilith. Não teve jeito. Foi finalizado ali pela Senhorita May que chegou fazendo sua primeira kill. É, vamos caçar mais confusão, hein? Opa, a Brenda. Olha a Brenda chegando com tudo pra cima da Rafa, hein? A Brenda chegando com tudo pra cima da Rafa. A Yaba também já tá aqui tentando bater de frente contra a Bia e a Jane. Mas não podemos perder tempo que a Brenda vai tocando terror aqui pra cima da Luma. A Luma já chega pegando aquele couve. Essa fadinha vai dando aquela rotacionada. Vai aí lá aquela placa. Voltamos ali pra Bia que chegou tocando terror pra cima da Yaba. É, vai ali agora pra cima da Bina. Bia, mais uma vez essa mulher tá demais, hein? Você é louca? Voltamos aqui pra Brenda. A Brenda que já chega ali dando aquela rotacionada. Vai tentando fazer ali a situação acontecer. Luma disse. Oxe, eu vou ficar aqui escondidinha até umas horas. Olha a Insana, hein? Insana já chega tomando aquele spray. Voltamos. Cadê aqui a Luma? Opa, Brenda disse. Volta aqui, minha filha. Volta aqui que você é minha kill. E não teve jeito. Vamos que vamos. E aí, Magia, como é que você acha agora esse final, hein? Temos quatro dus aí. Fala aí. Agora vai ser a foto. Vai sim. Olha só, Monicão. Monicão já chega aqui dando aquela rotacionada. Voltamos ali pra Brenda. Brenda já chega tocando terror pra cima da Mafiosa e da Brisa. É. Mafiosa já tá aqui também pegando pela negativa. Já vai se preparando pra poder bater de frente contra a Brenda. Vai ali ativando sua snipe. A Brenda não perde tempo. Temos o Monicão aqui. Vai tentando sair da safe. Enquanto isso, a Brenda já chega tocando terror pra cima da Brisa. Que isso, mulher? Olha, a Brenda tá revoltada. Ela não comeu hoje não, hein? Não é possível. A Brenda e a Bia. Amado. Com certeza. Vamos pegar agora um bom posicionamento aí, né? A Mafiosa sendo expulsa aí pela safe. Não vai ter pra onde morrer. Opa, verdade. Olha a Jenny aqui sendo derrubada. Vamos ver a Bia. A Bia aqui já chega tocando terror. Nada. Já foi finalizada. Que isso? Olha aí. A Liz chegando com tudo pra cima do Monicão. E a Brenda foi derrubada pela insana. Mentira. Você vê como são as coisas. As favoritas já foram de base, Magia. Nesse finalzinho de safe. Desde jeito. Mas a Mafiosa seguiu ali, escondidinha ali, até o último momento, pra tentar pegar uma boa visão ali das meninas. Olha o que a senhorita May fez. Olha o que a senhorita May fez aí agora, pra cima da insana, né? Com a sua DLQ aí, com a bala explosiva. Olha a Liz. Olha a Liz. A Ava já tá aqui. Senhorita May. Temos a Liz aqui também, que já chega tocando aquele terror. Mafiosa já vem pegando aquele cover também. Já vai se preparando. Vamos ver como é que vai ficar a situação. Mafiosa quer finalizar alguém ali. Mas esquece. Olha isso. A Ava chegou com tudo ali pra cima da senhorita May. E vem agora a Mafiosa. A Mafiosa é obrigada aí a dropar. Porque a safe já não contribui com ela. Né? Vamos ficar aqui nos olhos da Mafiosa pra ver. Porque ela é a única ali pra aquele Du, né? Então, é mais prático a gente ficar aqui aos olhos da Mafiosa do que da Ava. Opa, a senhorita May já não perde tempo. Já chega aqui dando aquela esprezada. Voltamos ali pra Ava. A senhorita May já tá aqui também, já aproveitando, dando aquela rilada de placa. Olha aí, Mafiosa. A safe não contribui pra Mafiosa. Olha isso, a senhorita May. Já chega aqui preparando também pra tentar bater de frente. Gente, abriu aquele escudo e já foi. A May chegou aí tocando o terror. Cê é louco. Jogaram demais, demais. A Mafiosa esperou até o último segundo pra ir pra dentro. Ela sabia que não tinha muito pra onde ir por causa da safe. Mas ela vacilou aí e tem aguardado tanto tempo. Se ela tivesse avançado antes, se não tivesse aguardado tanto, talvez ela tivesse uma chance. Mas o escudo das meninas também não ajudaram muito, né? Um escudo bem colocado é um escudo bem colocado, né, senhoras? Pois é, deixa eu te falar. Estão falando aqui. Oi, Antony, tudo bom? Que a arma da senhorita May, né? Porque tava com munição especial. A gente viu que tava com munição especial, né? A munição explosiva. E disseram que não pode, tá? Então isso vai ser avaliado aí, né? Pelas responsáveis aí do X-treino. Vai ser avaliado, tá bom? E se for o caso, né? Elas vão decidir aí o que é que vão se fazer. E vai conversar com as meninas, tá? É verdade. É, então... O I, né, ficou aí pra senhorita May e a Ava até então. Porque elas estavam usando aí arma de munição especial. Né, segundo lugar ficou pra Brisa e a mafiosa. Terceiro lugar ficou pra Lins e a Insana. Quarto lugar ficou aí pra Brenda e Monicão. Quinto lugar ficou pra Jane e Bia. Sexto lugar ficou pra Rafa e Luma. Sétimo lugar ficou aí pra Bina e Abas. Oitavo lugar, Sereja e Lilith. Nono lugar ficou aí pra Nami e Superboot. Ó, o nome da menina é Bia. Mas eu chamo ela de Superboot porque já temos uma outra Bia, né? Também participando do X-treino. Então, pra não confundir, eu tava chamando ela de Superboot, tá? E décimo lugar, temos aí também a Sate e a Zoe. Mas, ó, jogaram demais as meninas, hein? O Ina ficou com oito kills. Segundo lugar ficou com zero kills. Terceiro lugar, três kills. Destaque aí pro quarto lugar, que fez nove kills. Né, e o quinto lugar, que fez seis kills. E décimo terceiro lugar também fez aí seis kills. Pesado, hein? Vou tá saindo da sala porque a sala já não me pertence mais, né? É, tava nas regras aí. Fica fácil, verdade? Valeu, Nana. Poxa, gente, Luana. Tamo junto. Foi show de bola, verdade. Olha aí as meninas chegando com tudo. Muito obrigada a vocês aí. Hoje tava osso. Hoje tá, vocês viram? Top demais. Parabéns pelas plays aí, meninas. Parabéns pela narração aí, Nana. Obrigada, Delta Foz. Muito obrigada. E parabéns também pro comentário aí da magia, tá, gente? Ninguém fala da magia. Que isso? Não, nem eu falaria. Ah, para com isso. Então, o R5 Cut, a live eu baixo ela. E depois reposto lá no YouTube. No meu canal do YouTube, que também é Ayras Nana. Gente, qualquer rede social minha é Ayras Nana, tá? Vocês podem me achar em qualquer rede social como Ayras Nana. Inclusive lá no Twitter. É, kkk, magia sempre some. Olha só, magia. É, é desse jeito, entendeu? Joga fumacinho e desaparece. E quando eu apareço, eu tô falando merda. Então, é normal, gente. Acontece. Cara, as suas merdas são as mais inteligentes. Olha, eu tô pra ver merdas inteligentes igual as suas, hein? Oi, Ana! Ah, depois eu vou ficar de olho lá no YouTube, então. Valeu, pode ficar assim que... Provavelmente amanhã à noite já deve estar lá no YouTube, tá? A live na íntegra. Inclusive... Tá? Oi, Demogames, tudo bom? Inclusive aí as merdas que a magia diz que ela fala. Salve, salve, Demo! E aí, tudo beleza? Muito obrigada por você ter me seguido. Oi, Ana! Obrigada, Ana! Meu Deus, muito obrigada! Acho que joguei com você hoje à tarde. Comigo? Como? Se eu nem joguei à tarde? Ah, o MBS disse que você é top. Valeu, Nana. Live top. Muito obrigada. Oi, Mafioso. Obrigada por mentir pra mim, gente. Muito obrigada. Estou doando contas. Cola lá no meu perfil, bebê. Ai, eu não gosto de conta, não. Eu sou burra na matemática. Se você não tá resolvendo suas contas, você quer jogar pra mim? Dá a dizer essa, Nana. Alguém, pelo amor de Deus, faz um XT Blackout e convida o cacique, pelo amor de Deus. Pois é, chama o cacique. Ô, cacique, deixa eu te falar. Por favor. Às sexta-feiras, a gente tem aqui uma salinha, né, aberta pro pessoal que chega pra live. Então, todo mundo pode jogar lá na salinha que a gente abre todas as sextas, às 21 horas. E o que que acontece? Se você vier pra minha live, eu boto uma queda Blackout só pra você jogar. Tá? Oi, Marcão. Boa noite. Como é que você tá? Tudo bom? Muito sorriso. Verdade, Cruella. Desculpa, gente, mas eu tava ficando agoniada já com o menino aí, implorando um Blackout. Alguém faz Blackout ao menino? Deve ter jogado com outra pessoa com quase mesmo Nick. Ô, meu amor, quase mesmo Nick? Olha, eu acho meio difícil, porque até então é mesmo, mas até então a gente ainda não viu ninguém com o meu Nick, né? O Nick é parecido com o meu. É, nunca vi, não. Verdade, também não. Isolete de trava demais, às vezes. Valeu, Nana. Valeu, Renata. Muito obrigada por ter vocês aqui. Olha a mafiosa aí, bandidinha. Cê é doido? Amo nossos XTs. Eu também amo, amo demais. Tá narrando sempre vocês aí. Vou cair aí pra representar quando tiver. Venha, mafioso. Todas as sextas-feiras, às 21 horas, eu e a Magia estaremos aqui abrindo lives, né? E abrindo salinha aí pra vocês brincarem e a gente poder dar oportunidade do pessoal que chega aí na nossa live querendo participar junto com a gente, tá? Ô, mafiosa, o mafioso que tá aí no chat, ó, tava torcendo por você, pra você poder garantir o link de vocês. Foi mesmo, foi mesmo. Aí já tem, ó, mafiosa e mafioso, meu Deus. Oi, desenharte, tudo bem? Como é que cê tá? E aí? Boa noite, mulher. E é o Zoréia falando. É sério, Zoréia? Meu Deus, Zoréia, há quanto tempo. Mudou, foi, de TikTok? Nossa, cara, que top. Saudades de vocês, Zoréia. Ó, gente, não sinta ciúmes do Zoréia, não, tá? Mas o Zoréia foi um dos primeiros que eu joguei aqui no Code Mobile. Cê é doido? Tô prestando atenção. Para, Zoréia, meu amigo. Oi. Ô, pai, não é que a gente vai montar um negócio só pra ele porque ele chorou. Não, é porque realmente, de vez em quando, aparece o pessoal pedindo publicar o Zoréia, entendeu? Aí, na sexta-feira, a gente sempre pergunta se tem gente. Só que a grande maioria pede, Zoréia. Então, não tem que isolar a TED. Eu vou falar direito. Pede, Isola a TED. Aí, a gente tem que botar o que a galera pede, né? Como já tem ele aí, se ele poder aparecer na live de sexta-feira e pedir publicar o Zoréia, o Zoréia, o Zoréia, o Zoréia, o Zoréia. Verdade, verdade. Olha, galera, quem puder dar uma moral aí ao desenharte 3D, tá? Segue, se inscreve lá no... Ou se inscreve no quê, meu Deus? Aqui não é YouTube, não. Segue lá o desenharte, tá? O cara desenha muito e também é um ótimo play aí do Code Mobile. Diz que está voltando a jogar. Pediu pra eu chamar ele depois. Você deve ter me excluído, bandido. Você é ordinário. Depois tu me chama. Faz assim, então. Depois tu me chama. Porque tu me enrola demais. Você é doido? Ao vivo. Pra todo o Brasil. Ele sabe, ele sabe como é que eu sou. Aí, ele fica dando risada. Você é cara de pau. Oi, Fabi. Voltou novamente? Estava jogando um pouco. É isso aí. Tem que ser nós dois. Se for pra treinar só a Isolete, como fica depois quando estiver valendo? Olha, o cacique tá revoltado. O cacique, meu irmão, pelo amor de Deus. Aqui não é tribo. Entendeu? Aliás, aqui, rapaz, a Cruella é da tribo. Ai, meu Deus. Esqueci. Tem tribo aqui. Lascou. Tem tribo. Tem tribo. Então, fale, Cacique. Agora, vamos fazer dancinha da chuva agora e a gente que se lasque. Verdade. Verdade. A terceira queda vai ser avaliada? Sim, vai ser avaliada. Eu vou passar todas as informações aí para as ADMs responsáveis do X-treino. Tá? E aí, vai ficar sem passe a Nana. Ô, Fabi, não vou não, meu amor. É, eu vou... Obrigada, obrigada aí, Zoréia. Nana, eu sou da tribo também, viu? Ih, meu pai. Ih. Ai, Jesus. Lascou. Só tem povo. A bolsinha tá formada agora. É, só tem povo da tribo aí. Você é doido? Agora lascou. Galera, vou me despedir aqui de vocês agora. Muito obrigada quem participou. Ô, Fabi, é, Fabi, obrigada. Deixa eu só falar aqui rapidinho. Fabi, eu deixei passei aí para você, tá? Meu número, tá? Esse número é o mesmo que você faz aquele PIX, tá? Porque não pode dizer antes que derrube a minha live. Esse número aí é o mesmo do meu PIX, tá? Então, mulher, eu não tenho o seu PV, tô deixando aí agora meu número aí, ó, para tu, e tu pode me chamar aí, tá? No verdinho. Ih, meu Deus, é tanta cor. Falar verdinho, vou me sentir como se eu estivesse usando droga. É, você me chama lá no Whats, e também é o mesmo do meu PIX, tá bom? Você tira a print aí, depois você... Pronto. Beleza. Obrigada, obrigada. Caraca, DLQ com munição especial é muito apelo. Não é, porque às vezes a pessoa coloca no loadout, gente. Deixa eu explicar para vocês. Não é que a pessoa faça isso porque quer. Às vezes coloca no loadout para jogar uma partida e acaba que esquece de tirar para jogar o X-treino, tá? É isso que acontece, tá bom? Mas vai ser repassado, sim, para os ADMs. E, gente, eu vou agradecer aqui a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigada. Eu vou ter que sair porque agora eu vou ter outro X-treino. Né, Magia? Eu tenho outro X-treino agora às 22 horas. E se vocês puderem chegar lá no vermelhinho, se vocês puderem chegar lá no vermelhinho e dar uma moral aí, para mim, eu vou agradecer bastante, tá bom? E a Magia... Olha, coisa legal. Ela vai estar sozinha. É, eu ia falar assim, ó. A Magia vai estar lá no chat, né? Porque dessa vez ela não vai narrar comigo. Chegar na voadora. É isso mesmo, pai. Chega de voadora safadinha, tá? Não pode esquecer. Tá bom? É isso. Então, aguardo vocês lá. Beijo no coração de todos vocês, tá? Muito obrigada mesmo aí pela presença de vocês aí na live. Agradeço muito, 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 muito. E já vou chegando lá. Beijo, beijo, beijo. Magia, minha irmã, muito obrigada mais uma vez aí presente com a gente, tocando o terror aí nessa muvuca. Obrigada a você por me chamar, por permitir que eu me divirta. E pras meninas aí que jogam x-treino, parece, ainda não sabemos, parece que quinta-feira terá novidades pra vocês. Parece. Beijo, má. Magia, eu ganhei oito coraçãozinhos ali. Eu não sei quem é. Alguém me deu membros, quatro membros na minha live. Ih, caraca, eu tenho um membro novo. É, é do coração lá em cima, mãe. Eu falei que ajuda na sua live. Vou pedir pra galera pra nós. Ai, que top, que legal. Oi, Smoke, tudo bom? E aí, tudo beleza? Como é que você tá? Beijo, beijo pra vocês. Tchau, Magia. Obrigada mais uma vez, tá? Nada, eu te agradeço. Galera, muito obrigado também a todos vocês, tá bom? Então, vou ter que tá encerrando aí a live, né? Qualquer dia eu vou fazer sua live subir bastante. Obrigada, má, você é maravilhosa. Obrigada, obrigada mesmo. Mas é muito top, gente. Já são 15k, né? E tivemos aí, batemos aí uma casa de quase 65 speck, né? Ali ao mesmo tempo. Tudo bom, Smoke? Olha aí, o Smoke chegando pra poder abrilhantar ainda mais. Pena que já tá no final da live, tá? Vou sair. Beijo, beijo, beijo pra vocês. Tenho que narrar agora outro x-treino, né? Vou trabalhar. Oi, China! E aí, China? Como é que você tá? Tudo beleza? Mas no day, eu mando você escolher as pessoas ou o presente. Ah, tá, que bom. Só queria ouvir tua voz. Para, Smoke, eu sou tímida. Gente, obrigada, tá? Beijo no coração. Boa noite e fiquem com Deus. Fui. Boa noite e fiquem com Deus.